Foi um pouco surpreendente para mim, porque eu sabia que tinham carros mais rápidos aí nos treinos e também nas duas sessões de classificação antes do Q3, mas contei um pouco com a sorte aí, além de ter um carro excepcional para encaixar essa volta no Q3. Muito importante, além dos dois pontos pela Poli, é largar na frente dos meus concorrentes. A gente já está numa hora do campeonato que a gente precisa começar a fazer conta, pensar muito em marcar os concorrentes, a gente está construindo o campeonato e essa Poli veio em uma excelente hora. Estamos largando na frente, acho que agora é ter tranquilidade para fazer duas excelentes corridas, levar os pontos para casa, que é isso que a gente veio buscar.